O portal AgroLink está na Expo Direto Cotrijal, eu estou agora no estande da Linideira e eu estou com o Rafael Carmona, que é diretor comercial e nesse momento eles estão anunciando um grande crescimento na região sul, nos negócios. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, bom dia, bom dia aos amigos do AgroLink. Como está sendo esse início de crescimento, alavancando as vendas, também um início de fusão com a Singenda? Bom, a gente, nesse momento, a gente está participando de uma situação bastante peculiar no Rio Grande do Sul, com uma metade sul e um extremo sul sofrendo bastante com déficit hídrico, com a estiagem e uma região, um planalto, uma região norte do estado, numa condição hídrica bem melhor, com lavouras bastante boas. Bom, nesse cenário, nesse contexto, a Linideira está muito bem posicionada esse ano no Rio Grande do Sul. Nós temos variedades com potencial produtivo excelente na região onde as condições edafroclimáticas estão sendo propícias. E nós estamos com uma performance de material e com uma condição a campo dos materiais na metade sul, onde está havendo déficit hídrico, muito diferenciada. Nós temos um portfólio que está se adaptando muito bem àquela região e a gente acredita que o crescimento na metade sul, em função disso, vai ser ainda maior que o crescimento no restante do estado. Nós temos variedades de diversos ciclos de maturação e com diversas características importantes para aquela região. Eu destacaria, neste momento de déficit hídrico na metade sul do estado, o nosso potencial e a nossa capacidade de emissão de raízes dos nossos materiais. Nós temos hoje uma 5258, uma 5959, uma 6601, uma 6700. Por exemplo, estou te citando apenas quatro variedades que estão realmente se destacando muito lá nessa condição difícil desse ano. Então a gente acredita que essa estabilidade do germoplasma da Linideira vai trazer muitos benefícios para o agricultor neste ano difícil naquela região. E aqui, nessa região e na região onde não está havendo déficit hídrico, as nossas variedades estão realmente com potencial produtivo magnífico. Falando em variedades e em portfólio da empresa, vocês colocaram no mercado um híbrido novo nessa safra, NS6601 e PRO. Quais são os benefícios que tem apresentado e podem trazer de resultado para o produtor rural? A variedade NS6601 e PRO é uma variedade que tem uma série de características muito interessantes para o Rio Grande do Sul, em especial para algumas regiões. Eu vou te citar uma delas. Eu vou te citar as missões e também a metade sul, toda a REC 101 que nós chamamos, que é a metade do Rio Grande do Sul, a metade sul do Rio Grande do Sul. Essa variedade, ela tem uma tolerância a déficit hídrico diferenciada. Nós já tínhamos observado isso e agora esse ano, que é a prova de fogo para ela, nós temos observado ela se destacando em relação às outras variedades. As outras variedades de uma maneira geral. É uma variedade que tem potencial produtivo excelente. Nós tínhamos três anos de resultados de pesquisa dela. Fizemos um lançamento de pequenos volumes comerciais esse ano no mercado, para os agricultores começarem a conhecê-la. É uma variedade de ampla adaptabilidade. Ela vai desde o Rio Grande do Sul até o MS, sul de São Paulo. Lá as colheitas já começaram e os resultados estão muito bons. Ela está sempre ponteando em produtividade no Mato Grosso do Sul. Sempre primeira, segunda, primeira, segunda dos ensaios que nós já colocamos. Então, é uma variedade que tem aí um lindo caminho a percorrer no sul do Brasil. Em especial, na metade sul, região das missões, onde os atributos dela se destacam ainda mais. Eu conversei com o Rafael Carmona, que é diretor comercial da Nideira. Aline Merladete, para o portal AgroLink.